Eu venho os caras pretas queimar Se pegue pra baixo, vá pra outro lugar Pegue o chão por uma cabeça Porque esses caras pretas vão queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra capa de vó de cá, de vó de cá E eu sou mais uma louqueira quebrada Que caminharam sem de outras madrugadas Depois é longe, já não pensam mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu viver de prazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver, viver Que tudo é passageiro Só deixe os cabelos e vem Que hoje eu vim pra espagaçar Nessa torna que não está solteiro Vejo o sol pra prender Até a polícia chegar Se pegue pra baixo, vá pra outro lugar Oh 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 Obrigado.